Eu me lembro de alguém Eu me lembro de alguém Nos encontros marcados E eu em casa te esperando Aos poucos fui notando Que me mentias demais Mulher ingrata Era a mulher que eu tinha Ao lembrar o passado Me sinto envergonhado Ao saber que foste minha Mulher ingrata Sai do meu caminho agora Vai lá para o teu namorado Eu já estou cicatrizado De chorar a toda hora Eu que tudo por ti dava E tu sempre me trocavas Por outro amor que querias Tanto que eu acreditava Nem notei que me enganavas Com o outro eu não sabia O meu amor foi sincero E o teu foi tão ingrato Me mentiste a toda hora Depois me mandaste embora O amor de outro rapaz Passando dias e noites Nos encontros marcados E eu em casa te esperando Aos poucos fui notando Que me mentias demais Mulher ingrata Era a mulher que eu tinha Ao lembrar o passado Me sinto envergonhado Ao saber que foste minha Mulher ingrata Sai do meu caminho agora Vai lá para o teu namorado Eu já estou cicatrizado De chorar a toda hora Mulher ingrata Era a mulher que eu tinha Ao lembrar o passado Me sinto envergonhado Ao saber que foste minha Mulher ingrata Sai do meu caminho agora Vai lá para o teu namorado Eu já estou cicatrizado De chorar a toda hora Eu já estou cicatrizado 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 O que é isso?